O aumento da circulação do vírus Zika no Brasil não está associado às vacinas. A garantia é do diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio Maierovitch. O programa de imunizações do Brasil é um dos programas mais abrangentes e mais qualificados do mundo. Todas as vacinas utilizadas no Brasil passam por controle de qualidade bastante rigoroso. E não existe qualquer possibilidade de que uma vacina transmita o vírus Zika. Nós tivemos uma expansão rápida porque nós temos muitos mosquitos no Brasil capazes de transmitir o vírus. As vacinas do calendário são apropriadas para cada faixa, as vacinas da criança, vacinas da gestante, vacina do adolescente, vacina do idoso. Não há qualquer relação entre infecção pelo vírus Zika ou microcefalia e vacinação. Existem vacinas que são indicadas durante a gestação e é importantíssimo que elas sejam tomadas porque elas protegem a criança naquele período mais frágil, que é quando a criança acabou de nascer, até os dois meses de idade, quando ela recebe as doses das vacinas. Então, nesse período, ela fica protegida pelos anticorpos que recebe da mãe. A mãe que teve o estímulo para produzir anticorpos com a vacinação. Transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o Zika vírus é o agente causador do surto de microcefalia. De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, foram registrados no país 2.975 casos suspeitos e 40 mortes.